Aleluia, aleluia, aleluia Glória a Deus, aleluia Amém, irmão de Senhor Jesus Vamos estar orando, abençoando a vida O servo de Deus ainda mais Altíssimo e soberano Deus Filhado dos céus, da terra Em nome do Senhor Jesus Cristo Pai Aqui está, Senhor Deus De amor e bondade do Filho Senhor O qual, Senhor, vai ministrar a Tua Palavra, Senhor Espírito Santo de Deus Em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo Ouça cada vez mais sobre a terra Pelo poder que há no nome do sangue de Jesus Que há poder Usa em nome do Senhor Jesus E glorifique-se, amém Em nome do Senhor Com toda a liberdade, Deus lhe Aleluia Salve-lhe a igreja na paz que seja, Jesus Amém? Aleluia Quando a gente vai sentar, amada igreja Antes de estar ministrando a Palavra Eu quero estar adorando ao Senhor nesta noite Aleluia Com louvor Peço a igreja Me ajude a adorar também nesta noite Aleluia Porque só o Senhor é digno De toda honra e toda glória Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Amém. 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 Aleluia. Aquilo que parecia ser impossível em nossas vidas, o Senhor vai se tornar possível. Aleluia. Peço que a igreja se coloque de pé, não é reverência a mim, aleluia Mas a palavra do Senhor, Deus já peça que abra a nossa vida no livro de 2 Samuel, capítulo 9, aleluia Prometo-nos em um distenso na palavra, amada igreja, aleluia Aleluia Primeiro, 2 Samuel, capítulo 9, aleluia Capítulo 9, verso 6, aleluia Livro de 2 Samuel, capítulo 9, verso 6 e diante, aleluia Confesso, amada igreja, que a primeira vez estou pregando nesta palavra, aleluia A Bíblia vai me dizer assim no livro de 2 Samuel, capítulo 9, verso 6 e diante Chegou do Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saúl, a presença de Davi inclinou-se Mostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe, Davi Mefibosete, ele respondeu, aqui está o teu servo Diz-lhe Davi, verso 7, aleluia Não temas, porque, de certo, usarei contigo de beneficência Glória a Bíblia de Jônatas, teu pai E restituirei a ti todas as terras de Saúl, teu pai, aleluia E tu, te continuo comerás, pão à minha mesa, aleluia Por Deus, eu já sentava no prédio de Glória a Deus Ao nosso Jesus, aleluia Glória é dada ao nosso Deus, aleluia Toda honra, toda glória é dada ao nosso Deus Glória a Deus, glória é dada ao nosso Deus, aleluia Amada igreja, uma palavra conhecida, aleluia Nós sabemos o corpo da história de Davi, aleluia Vemos a qual ele tinha nomeado por nome de Jônatas, aleluia Jônatas, filho do rei Saúl, que antes do rei Davi, seu rei de Israel, aleluia Havia um por nome de Saúl, aleluia Para quem não sabe ali o rei Saúl, era perseguidor ali de Davi, aleluia A Bíblia vai dizer, amada igreja, que ali Jônatas tinha um filho, aleluia Por nome de Mervi Mosete, a Bíblia vai dizer, amada igreja Que certo dia, quando o Jônatas Zé morreu na guerra, aleluia E juntamente o vô, aleluia, de Mervi Mosete também veio a morrer, aleluia Ali os familiares, aleluia Do Jônatas de Saúl ali, começaram a fugir de Jerusalém Por medo de ser mortos, aleluia A Bíblia vai dizer que nasce, que nasce eles tentando fugir Da terra de Jerusalém para ir a outro lugar Por medo de sofrer ali, morrer até mesmo, aleluia Filho de Jônatas, Mervi Mosete, também vai, aleluia Com a mulher a qual era a alma de Davi, aleluia De Mervi Mosete, para quem não sabe, uma alma Era a qual cuidava de uma criança, aleluia Amada igreja, que sabemos ali, que Mervi Mosete Ele era órgão de mãe, aleluia E também ali se tornou órgão de pai Ali começou, aleluia Podendo dizer, assim, uma grande desgraça ali na vida De Mervi Mosete, aleluia A Bíblia vai dizer que ele ganha a liagem real A qual Mervi Mosete também era príncipe ali, aleluia Pois ele era filho de Jônatas, aleluia A qual ele seria o rei de Israel A qual superfície a morrer, que era o rei Saúl, aleluia Mas a Bíblia vai dizer, amada igreja Que não está ainda na cidade de Jerusalém Procurar um lugar, aleluia, para se esconder A alma, a qual cuidava de Mervi Mosete Só por estender a pau e ir no cara ao chão ali E fica no centro das tuas pernas, aleluia A qual a língua de Mervi Mosete Não consegue mais rodar Apenas se arrostar, aleluia A Bíblia vai dizer, amada igreja Se nós observarmos, lembremos ali Que isso aconteceu Quando Mervi Mosete já tinha mais ou menos a idade De cinco anos, aleluia Quando aconteceu ali Eu creio em uma igreja que é ali Mervi Mosete também ali Ele era rejeitado pelo pai também, aleluia Porque bem sabemos que a Bíblia vai nos dizer Que quem cuidava dele também Era uma mulher, uma ramba, aleluia Bem sabemos que Xônatas também poderia cuidar Mas eu creio como A mãe de Mervi Mosete Vem morrer no parto, aleluia Ali Xônatas começou Só podemos dizer assim Vai rejeitar o menino Porque Xônatas amava bastante a irmã De Mervi Mosete, aleluia Eu creio ali que Mervi Mosete Ele era rejeitado pelo pai, aleluia Mas nós sabemos, amada igreja Que vemos, aleluia Que quando Mervi Mosete sai, aleluia De Jerusalém E vai para uma terra A qual assim vai dizer que ele foi para Lodebar, aleluia Mas quem não sabe Lodebar, aleluia Significa sofrimento, aleluia Uma terra de esquecimento Se nós observamos Lodebar ali Não tinha nem baixo para as anmelhas, aleluia A alma não está entendendo, aleluia Quando é da sede, nós também nos encontramos em Lodebar, aleluia Quando é da sede, nós somos considerados ouveia Perante a vida, aleluia Nós que encontramos em Lodebar Procuremos um peixe para nos cercear, aleluia Ó, para nos dias de hoje Eu na igreja, nós procuramos igreja Para que nós venhamos recontar Para que nós venhamos estar, aleluia E porque nós venhamos nessa igreja Nós não encontramos nada, aleluia Sabe por quê? Muita paz e essaquela igreja, aleluia Não é o lugar onde você precisa ir Muita paz e essaquela igreja, para a igreja, aleluia É próprio Lodebar, que inveja em você saciar Se aleluia, você começa a passar a luta Você começa a passar a prova, aleluia Até mesmo a igreja, passando pelo esquecimento A qual a Bíblia vai dizer Que mesmo você cair também, pela terra do esquecimento Mas que você cair se tornece assim, aleluia A Bíblia vai dizer que na igreja Que Davi é o prôncio da aliança A qual fez com o Jônatas, aleluia Antes de Deus, quando ele morreu A Bíblia vai dizer que quando ele conhece o Jônatas Ele fez uma aliança com ele Que se eu não descer, se ele é da tua descendência não, Jônatas Eu não há de descer, sempre Davi também fez com ele Eu quero também, Jônatas Que se você se torne também, você não esqueça da minha descendência Aleluia Eu creio que a Bíblia vai me deixar Aleluia Deixa a Bíblia se lembrar, aleluia Rolou Deus, aleluia Do papo que ele fez com Jônatas, aleluia De ele não esquecer, aleluia Da descendência de Jônatas não Creio que ele se lembrou A qual se nós observamos, aleluia No fim do sete, ali já tinha Amado a igreja Dezenove para vinte anos Quando Davi entrou na aliança com ele Quando Davi começou a entregar As terras do rei Saúl, aleluia Que foi dele Aleluia Para No fim do sete, aleluia A Bíblia vai dizer, amado a igreja Que já aqui em 2007, ali já tinha por volta Dezenove para vinte anos, aleluia Ai, irmão, não estou entendendo não Sabe o que eu quero te dizer, aleluia Muitas das vezes nós pensamos Porque está demorando Jesus lembrou de nós, aleluia Jesus lembrou de nós, aleluia Para entregar a nossa presença de cristão Que ele se esqueceu de nós não Mas sabe o que eu quero te dizer, amado a igreja É que ele não esqueceu de ti não Sabe o que está acontecendo? O Senhor está esperando o momento certo Para entregar o teu olhar O Senhor está esperando o momento certo Para entregar a tua bênção Sabe o que eu quero te dizer, amado a igreja Se ele não te entregou É porque não é hora Se ele não te entregou É porque não é o momento Então fica na posição E fala mais um pouco Que ele vai te entregar, aleluia 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 Ai, Jesus, aleluia Quando eu me lembro, a igreja caiu onde ele estava Era nunca esquecido, aleluia E Davi manda buscar ele Para ter com ele junto ao palácio Eu me lembro de uma passagem A qual o Senhor diz assim Aleluia A qual o Senhor fala na igreja Que ele veio buscar O que se havia perdido na igreja Ali meu filho Moisés estava perdido Ali meu filho Moisés estava esquecido Mas o rei mandou buscar Mas o rei mandou chamar Ai, meu, não estou entendendo Só o que eu quero te dizer Que você se encontra pensando Que estás esquecido Eu quero te dizer, amado a igreja Que o Senhor está dizendo assim Eu vou te buscar Não estou entendendo Eu 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 estou entendendo Todo aquilo que tiraram de ti Vou restituir a tua vida Vou restituir o teu casamento Vou restituir o teu ministério Aleluia Santo és o Senhor Exaltado, glorificado É o nome do Senhor Aleluia Eu não sei, aleluia O que tiraram de ti, eu não sei Eu não sei, aleluia O que falaram para ti Para ti, para não Eu não sei, mas eu sei Uma coisa que o meu Deus É o teu te restituição E desta noite o Senhor está sendo a ser Eu vou te restituir Todo aquilo que tiraram de ti Aleluia 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 Irmã Selma Aleluia Se coloca de pé, irmã O Senhor está mandando e falar contigo Irmã Selma Se coloca de pé, meu irmão Se coloca de pé Aleluia O Senhor está falando contigo Nesta noite, meu irmão O Senhor tem que estar sim Para ti Aleluia Se coloca de pé, aleluia Se coloca de pé, aleluia Aleluia Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. o o o o o o o o agora é a 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